Mais um, né? Gente, eu, na verdade, deixa eu puxar o microfone aqui, estou parecendo o Padre João e um padre na minha cidade, falecido, infelizmente, e uma figura, uma figura, sabe? Uma figura. Eu cuidei dele no hospital da minha cidade, quando eu trabalhei no hospital. E ele faleceu logo em seguida, infelizmente. Independente de ser padre, independente de ser pastor, independente de ser líder de qualquer outra religião, eu acho que essas pessoas têm um significado importante para a sociedade. Independente de a gente concordar ou não com Roma, ou com Lutero, ou com o Espiritismo, ou com o Satanismo, ou com o Iroquismo, elas representam uma parcela da sociedade. Então, sim, é importante. Eu vejo como um papel importante. Então, gente, eu estava fazendo aqui, eu ia começar uma série de vídeos sobre o R.A.W. Uma pessoa me perguntou hoje, R.A.W. não, desculpe, sobre os arquivos de ajuste. Só que eu não vou fazer. Não, não, não vou fazer pelo seguinte motivo. Eu até comecei a fazer aqui, mas eu parei. Eu parei por quê? Porque eu acho que não está havendo uma... Não está havendo... Ah, esse daqui é o último JPG que nós fizemos o vídeo, né? Vou dar um exemplo. Vou pegar um exemplo prático, né? Porque não adianta eu falar aqui e não demonstrar. Ok, esse vídeo aqui, ó, que eu fiz o último. Então, teve 12 visualizações e ainda bem que não teve nenhum cabeça de cabra, ou de cabrito, ou de bode que deu negativo, né? Porque tem, né? Então, teve 12 visualizações e só duas curtidas. Então, era para ter no mínimo... Eu estou chutando uns 50% de que a pessoa gostou, né? Teve um aqui, ó... Que teve... 28... 30 visualizações e 5 curtidas. É muito pouco. Quando passar de 50%, eu faço esse vídeo. Porque, assim... Deixa eu falar algo a respeito. Eu dominei, realmente, as quatro modalidades de arquivo de ajuste, ok? Dominei totalmente. As quatro modalidades de arquivo de ajuste. O dark frame. Aqui, eu tenho um dark frame de 100... De 100 fotos e 100 darks, né? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo aqui gerar um... Aqui. Então, aqui, dark frame, ok? De 100... Beleza, né? Ruído digital. Nossa, estou mal, gente. Estou mal, mal. Para eu saber se está o 100 mesmo, basta eu contar essa quantidade de linhas aqui, né? Que eu não vou contar. Está aqui, ó. Está o 100, né? Está o 100. Que, geralmente, eu uso o 20 ou o 100 nos testes. Então, está 100 darks aqui. Aqui, eu crio, às vezes, uma biblioteca para fazer os testes e tal, com alguns ajustes específicos. Flat frames 20. Vamos aplicar também um contraste aqui. Vamos ver se a gente consegue... Deixa eu aplicar um negativo aqui. Todos os canais. É, aqui. Então, eu estou vendo aqui que o... Agora está ao contrário, né? Deixa eu... Bom, enfim, o flat frame está legal, está funcionando, corrigido e tal. Inclusive, eu preciso fazer um vídeo explicando, né? O dark flat frame também está legalzinho. Feito correto, né? Feito correto. Do jeito certo. Aí, ele vai aparecer mais ou menos como se fosse um... Um dark. Ok? Com um pouco mais de ruído, porque, na verdade... É... Ele é a configuração do flat, só que tampado, né? Ok? Então... Então... Enfim... E o... Offset bias. Fremes também. 100, né? Onde está o 100 aqui? Tá. Eu só vou fazer isso quando... Porque deu trabalho descobrir isso, sabe? E a conclusão que eu chego, que muita gente fala muito sobre isso, mas pouca gente sabe, primeiro, testar, segundo, comparar... Vou dar um exemplo. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Aqui. Nesse empilhamento... Essa sequência... Eu fiz... Ai, filho... Difícil, hein? Por que que ele não está abrindo? Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis empilhamentos. Não. Cinco empilhamentos. Usando... Configurações diferentes. Ok? E comparando, obviamente, né? Esse daqui é um deles. Ok? Está com uma norma retangular. Eu usei bastante fotos. Olha que beleza esse... Desclomerado aqui. Esse daqui é aquelas duas estrelas à esquerda do cruzeiro. Que ficam na constelação do Centauro, ok? Alfa e a beta. Bom... E... Deixa eu só ver aqui, ó. Isso, eu vou... Agora eu não lembro se... Ah, tá. Olha a diferença. Dá uma diferença grande, né? Dá uma diferença grande. Com e sem arquivos de ajuste. Olha que beleza. Muito legal, né? Muito legal. Acho que eu já falei desse... Desse empilhamento. Não tenho certeza. Mas eu acho que eu já falei, sim. Aqui talvez tenha sido que eu comecei a usar uma técnica... Meia nova. Foi, sim. Eu descobri uma técnica. Uma outra técnica. Nossa. Tô mal. Tô mal. Tô mal, tô mal, tô mal. Deixa eu ver. Vamos abrir. Então eu vou continuar com o JPG até chegar em 50% das curtidas. Das visualizações. Passar de 50%. Tem que ser 50% mais um. Cruzeiro. 02. É isso daqui que eu quero ver. É isso daqui que eu quero ver. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Aqui. Não resultou, né? Então vamos pegar um só convertido. Dark. Esse daqui foi um empilhamento só com darks, né? Vamos aplicar esse autoajuste. Vou aumentar um pouquinho a saturação. Não, posso aumentar no máximo. Como... Esse daqui é o saco de carvão que o pessoal fala. Essa daqui é a... Aquelas... Como chama? A caixinha de joias. Tá bem distorcidinho porque tá no canto, né? Na periferia da lente. É... Não ficou legal, né? Não tá legal. Parece que tá faltando alguma coisa, né? É, eu tenho bastante PL nessa parte de baixo. Eu vou dar uma dica de edição agora. Vocês estão vendo, ó. Que eu aplico o contraste. Em cima, escurece muito. Porque eu tenho muita PL nessa região aqui embaixo, né? Então, qual que seria uma alternativa? Vamos pegar esse com dark. Somente as fotos. Olha, isso daqui eu gosto também, viu? Somente as fotos. Pessoal que é muito caixia sobre... Sobre arquivo de ajuste. Não, porque... Dark... Olha, gente. O pessoal fala demais, viu? Fala demais e testa de menos. Essa é a grande realidade. Retirar gradiente automaticamente. Vamos salvar suas fotos. Esse daqui com gradiente... Com o gradiente retirado. Vocês viram a diferença, né? Mostrar aqui. Ó, eu equilibrei. Ó, em cima como... Como tá mais... Agora tá equilibrado, ok? Isso daqui... Esse... Então, você fala... Ah, mas aí eu teria que fazer o flat frame. Não necessariamente. Porque o flat frame, ele corrige... A aberração luminosa periférica. Só que tem um porém. Um porém muito importante. Como eu tenho muita PL embaixo... E pouca PL em cima... Ok? Que é uma lenda de 50 milímetros. Eu pego uma região grande do céu, né? Vamos guardar como... Eu vou chamar de zero. Zero, zero. Vou salvar como... TIF 16 integral. Zero, zero. Então... Então... Então eu já tenho um problema... Nessa questão. De ter uma PL muito intensa. Aí, agora eu tenho uma coisa mais equilibrada, ok? É uma correção de aberração luminosa periférica... Feita com dois cliques, né? Um pra acessar o menu e o outro pra... Eu não sei, o pessoal sofre tanto com o Photoshop... Que eu, às vezes, eu sinto uma certa pena, sabe? Quem mais gosta de sofrer, deixa sofrer, né? Tão simples. Vamos... Mandar a saturação aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui está tudo zerado. Vamos ver aí... Essa luminosidade automática. Você pode ver que já começou a trazer... As nuvens moleculares, ok? Agora eu tenho que dar uma... Vocês viram? Lembra aquela hora que eu fiz o ajuste? Que ficou horrível, né? O que eu fiz agora? Como eu corrigi o gradiente? Ficou legal, né? Ai, ai, ai. Olha isso, gente. Vamos... Aumentar bastante, velho. Porque eu quero nuvens moleculares. Quero ênfase nas nuvens moleculares. Olha isso. Muito legal, né? É, sem um exagero... Muito grande, né? Tem que corrigir só o canal azul aqui, que está em excesso, né? Então eu vou alinhar ali. E aqui ele já trouxe. Agora eu vou diminuir um pouquinho o verde. Olha que beleza. Poxa vida, não... E retocar o vermelho só para alinhar ele em cima aqui. E vamos abrir um pouquinho ele. Fala sério, gente. Fala sério, gente. Só as fotos? Para que arquivo? Para que flat frame? Fala para mim. É óbvio, né? Eu gosto de usar o flat frame, que eu acho importante. Mas olha isso, né? Fantástico, né? Fantástico. Fantástico. Para mim é um resultado simplesmente fantástico. É um resultado que eu quero uma ênfase completa, né? Tudo nas nuvens moleculares, na cor das estrelas. Tem bastante aberração cromática em ampliação de 400%. Só que se eu diminuir para ampliação aqui, ó... De 50% já cai um pouco essa aberração cromática. Eu posso vir aqui também. E dar uma diminuída, né? Nessa... Nesse excesso de aberração aqui. Usando esse ajuste aqui, ó. Eu não gosto de usar mais do que um, ok? Aliás, eu gosto de deixar a zero, né? Eu gosto de deixar a estrelinha com aberração cromática. Que fica legal. É assim que tem que ficar. Legal, né? É, ficou com umas manchas, assim, e tal. Mas está legal, né? Eu acho que... Só as fotos. Tem uma outra técnica... Que futuramente eu vou falar... Que é interessante também. Posso até diminuir um pouquinho a minha... Saturação. Tá legal, tá, né? Muito legal, né? Só as fotos. Só as fotos. Muito legal, né? Você viu que simples? Então, gente... Tá sem nada de arquivos de ajuste, ok? Sem nada. Nós vamos salvar esse ajuste, né? Vamos exportar. Converter e guardar. Somente a... Digital Photo Professional. Digital Photo Professional. Ok. Salvar. Vai, filho. Beleza. Vamos abrir para ver como ficou. Legal, né? Muito legal, né? Muito legal, né? Muito legal. Olha esse aglomerado aqui. Esses dois, né? Tem um outro aqui embaixo também. Muito legal mesmo. Tem um outro aqui. É, tem vários. Aqui tem também, ó. Aqui tem um, dois. Esse daqui parece ser um. Aqui tem outro. Aqui, aparentemente, é um. E as nuvens moleculares, né? Então, por que que eu estou dando, assim, essa atenção especial nas nuvens moleculares? Porque as nuvens moleculares, elas são... Elas são a assinatura... da nossa galáxia. Ok? Elas são... Se a gente conseguir interpretar a dinâmica delas olhando assim, a gente vai interpretar o que aconteceu, né? Ok? Agora eu vou fazer um. Deixa eu ver, ó. Esse daqui é o 02A. Então, é um autosave com o... com o darks. Pode ver que diminuiu um pouquinho o ruído. Vamos comparar? Só com as fotos. Para comparar... Eu posso usar... Bom, eu vou... Não vou ensinar o outro jeito. Vou ser ruinzinho, né, gente? Eu tenho que... Eu tenho que vender meu peixe também, né? Só que aqui eu já fiz a remoção do gradiente, né? Então... Vou ensinar, vai. Inverter. Aqui está somente as fotos. Vou dar um zoom bem grande. Procure dar um zoom no centro da imagem. Um zoom máximo. Está no máximo. Eu posso diminuir aqui. Esse aglomerado. Nós vamos usar esse aglomerado como referência. Aqui está somente as fotos. E agora... Nós vamos... Cadê? Vou jogar lá dentro. Com darks. Só os darks. Sem darks. Ok? Então, gente. Olha. Hoje eu não preciso mais nem... Eu sei que configuração que eu usei aqui. Ok? Eu sei. Por experiência. Eu não preciso mais... Printar. Eu printava tudo. Ok? Ok. Vocês conseguem ver a diferença? Essa daqui está com menos ruído. Tá? Essa daqui está com mais ruído. Essa daqui está com menos ruído. É pequena. É pouco. É pouco. É pouco. Depende de uns fatores também. Depende da região do céu. Depende... Nossa. Depende de ajustes que você faz no DSS. Mas, assim, a redução de ruídos, de ruído, quem já fez o teste de redução de ruído, sabe que é pequeno. Ok? Bom, então o que nós fizemos? Já salvamos esse daqui. Eu vou copiar a receita dele. Copiar a receita. Aí eu vou pegar o 02 Darkstiff. É esse daqui. Eu acredito que está sem edição. Será que está sem edição? Agora eu estou em dúvida, hein? Não. Não pode estar sem edição. Esse daqui está sem edição. É, está com muito brilho, cor, né? E vou colar a receita aqui nesse daqui. Ah! Em vez de colar, deixa eu vou lá de novo, né? Qual que é? É esse ou é esse? É esse. Copiar a receita. Porque o outro está com o nome... Digital Photo Profession, não é aquele mesmo. Ok? E a receita está naquele, não nesse exportado. Nesse exportado ele está sem receita. Então eu vou editar essa imagem aqui. E vamos pegar a receita. Que é colar a receita. Por que que não ficou? Está de brincadeira comigo, né? Copiar a receita. Poxa! Por que que eu não estou conseguindo copiar essa receita? Bom, tem um outro jeito. Eu venho aqui, edito... Guardar receita. Tá. Vai por bem, vai por bem. Cruzeiro, né? Vou copiar aqui. Fizeram um... Fora da pasta lá. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Editei. Arquivo. Layer receita. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo. Cruzeiro. Zero, um. Prontinho. Colamos a receita. É óbvio que a parte de cima ficou mais escura. Porque eu não havia feito a correção do gradiente. Se eu fizer agora, não vai ficar tão bom. Vamos fazer um teste. Converter e guardar. Eu vou colocar... Zero, zero, A. Tá aqui. A diferença. Esse com o gradiente corrigido. Antes da edição. Esse é o original. E esse daqui sem a correção de gradiente. Não tem nem comparação, né? Ó. Mesma edição. Diferença, né? Precisa de flat frame. Então. Eu acho legal saber fazer o flat frame, sabe? Eu acho importante. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele com o Fitswork. Vou tentar fazer a correção de gradiente aqui. Retirar o gradiente automaticamente. Não ficou legal, né? Ficou horrível. Tá vendo? Ficou escuro aqui. Ficou um negócio terrível. Então, gente. Essa é a dica de hoje, né? Apaguei. Muito legal, né? Pra que flat frame? Só que você tem que saber fazer o flat frame. Você tem que saber como funciona o flat frame. Você tem que saber se o seu dark funciona. Se o dark funciona bem. Se o seu dark funciona mais ou menos. Eu vou pegar o empilhamento que eu fiz com o flat frame aqui. Vamos ver. Dark, flat, bias. Dark, flat. Ó. Dark, flat. Dark, flat, bias. Vamos ver. Usei todas as modalidades de arquivo de ajuste. O que eu tenho? Eu tenho o gradiente corrigido. Ok? Tá vendo? Só que não tá tão corrigido também. Porque é aquilo que eu falei. Eu tenho um problema da PL aqui embaixo. O flat frame. Você não faz lá naquele ambiente que você tá lá fora usando o céu. Você tá fazendo ele num ambiente controlado. Ok? Ou lá fora com lanterna. No meu caso, eu faço aqui dentro. Ok? E se eu remover o gradiente. Agora ficou bom, né? Agora ficou bom. Sim ou não? Mesmo com flat. Entende? Então, o que eu penso a respeito do arquivo de ajuste. Você tem que saber como ele funciona. Você tem que saber quando ele funciona. Você tem que saber quando você vai usar e o porquê que você vai usar. Eu gosto, por exemplo, de deixar aparente a PL. Se eu fizer a correção de gradiente, por exemplo, aqui, do jeito que tá aqui, eu tô deixando aparente a PL. Porque eu tô fazendo a correção da aberração luminosa periférica. Aqui em cima vai tá mais escuro mesmo. Porque aqui embaixo eu tenho muita PL. Que é uma PL que reflete do telhado. Então, como eu faço a fotografia do céu urbana, então eu gosto de... Gente, eu vou dar uma pausa. Quer ver? Vou mostrar uma coisa aqui. Bom, vamos continuar. Eu queria mostrar o resultado com uma técnica nova que eu desenvolvi aqui, mas não ficou bom, ok? Deixa eu testar uma outra técnica. Pera aí. Agora sim. Ó, então esse é o TIF corrigido gradiente tirado do FITSWORK, ok? Esse daqui é com aquela edição que vocês viram e esse daqui é com uma nova técnica que eu não vou falar já. Diferença, né? Ó. Eu não fiz só o aumento do brilho. A dica é, não usei o FITSWORK. Muito legal, né? Muito legal. Salienta muitos níveis de detalhe. Ok? Não é só um ajuste de brilho e contraste. Também é clique de mouse, mas essa daqui eu não vou falar já, não. Bom, gente. Eu vou apagar isso daqui porque não tem necessidade de eu deixar... Nossa, então. Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui que... Vou apagar tudo isso daqui, que eu não sei. Vou deixar só os arquivos que eu empilhei, ok? Vamos começar a limpar essa unidade. Porque tá ficando muita coisa espalhada, né? O JPG. Eu acho que esse JPG, eu falei sobre ele em um dos vídeos. Olha que beleza. É, não ficou muito lá aquelas coisas, esse não, por causa do excesso de PL. Vamos tentar aplicar. Vamos tentar aplicar. Vamos tentar aplicar. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, como que ficou esse... esse Fits nossa, não ficou legal horrível não sei que técnica que eu usei ah, aquele lá foi uma exportação do DSS esse daqui é o Fits aquele eu posso apagar também começar a apagar, senão vai ficando então tá então nós vamos fazer um ajuste nesse JPG aqui usando aquele mesmo esquema retirar o gradiente opa, você viu? ai 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 muito mais fácil do que eu acho, eu gosto de fazer o flat frame porque é muito simples, sabe? tem que fotometrar tem que fazer bem feito, né? saber fazer, não é eu vejo umas coisas assim que eu falo, será, né? que não dá pra entender, né? não dá pra entender porque na verdade o flat frame ele não só ele não é só pra remover o gradiente, né? eu vejo o pessoal falando do flat frame só como remoção de gradiente não o flat frame ele é usado pra tirar manchas pra tirar, né? por exemplo, olha eu tô vendo aqui que tá meio verde isso daqui, né? então o que eu vejo? o que eu faço? eu posso tirar o excesso de verde aqui, ó posso tirar um pouco dessa aí, tirei ok saturação no máximo ok o azul tá um pouquinho acima só que deixa eu fazer um ajuste automático aqui só que ele subiu um pouquinho pegando o jeito de ajustar isso daqui, viu? é é é isso daí, é não ficou 100% aqui não, viu? não vou nem perder muito tempo deixa eu só sair daqui não a todo vou deixar aberto se precisar fica mais rápido eu vou deixar só o deixa eu ver então tem cruzeiro, né? vamos ver o que é isso daqui é algum empilhamento que eu fiz do cruzeiro também ah, tá então cruzeiro então esse daqui é legal pra gente demonstrar isso também, né? ó esse foi o que eu compartilhei, ok? muito legal, né? apareceu até a galinha correndo aqui gente, isso aqui é só câmera e mais nada só que ficou como? ó escurinho aqui, né? tá vendo? por quê? porque eu tenho bastante PL embaixo eu acho que tem que ficar assim eu acho por quê? porque eu gosto, né? é uma fotografia do céu urbana, ok? então você tem que valorizar o seu o seu ambiente, né? mas eu vou remover vou retirar o gradiente aqui ó retirei o gradiente, ok? eu equilibrei a imagem com o mesmo gradiente em toda ela ó muito rápido, né? muito rápido aqui as Pleiades do Sul, né? as Estrelas do Cruzeiro o famoso Saco de Carmo eu não gosto tem uns nomes que eu não gosto não sei não tem jeito, né? tem aquele aglomerado Poço do Desejo putz, cara não tinha um nome mais vou chamar de 100 esse daqui sei lá, né? deixa pra lá bom, vamos abrir esse daqui então pra ver o que nós temos aqui vamos editar ele removi o gradiente, ok? vou botar uma saturação aqui bem forte, né? vou também colocar em automático a luminosidade pra aumentar um pouco vou dar uma vou brincar bastante com isso daqui, ó muito legal, né? o que vocês acharam? maior facilidade, né? olha as nuvens moleculares aqui a nuvem molecular tal do Saco do Carmo, né? vamos ajustar aqui o azul tá em excesso e vendo aqui emendo aqui o vermelho acho que tá faltando vermelho não tá bom RGB tá legal muito legal, né? nebulosa nebulosa consigo ver aqui a injeção, né? meio uma aberraçãozinha tal, mas olha o homúnculo como os nossos professores de astronomia falam muito legal, né? aqui eu consigo ver aquela estrelinha que tá do lado da crux e aqui também eu consigo notar os traços dessa que tá aqui embaixo eu descobri uma técnica ó eu quero que vocês comparem o seguinte tá vendo? esse círculo em volta aberração cromática ok? eu descobri um jeito artificialmente de praticamente resolver isso vou mostrar não vou mostrar o jeito mas eu vou mostrar o resultado legal, né? o que vocês acharam aqui do resultado? acho que tá a pampa, né? eu posso até dar um pouquinho mais de brilho pra trazer um pouquinho mais de vida aqui apesar que acho que muito legal, né? acho que é isso vamos salvar pra ver converter e guardar sem a digital foto professional vamos ver como que ficou externo, né? fascinante, né? fascinante 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 simplesmente muito legal, né? é, nós vamos fazer um pouco desse exercício olha o nosso aglomeradinho aqui esqueci o nome dele tô chegando tô chegando perto do senhor hein, professor Dias olha isso gente então observem que é mais nas estrelas vermelhas, né? nas estrelas azuis praticamente eu não tenho aberração cromática mas olha olha isso daqui como tá grande essa aberração, né? aí o que que eu vou fazer eu vou mostrar um um resultado deixa eu achar, né? cruzeiro 02A tem muito empilhamento 02A só com as fotos vamos pegar uma só com as fotos autosave só com as fotos sem ajuste nenhum ok cadê a aberração? tudo bem que tá sem sem brilho né? sem cor então vamos pegar um que já esteja ajustado né? pra ser justo né? vou pegar esse daqui ó apesar que esse daqui ó a remoção de gradiente esse daqui tá sem remover o gradiente esse daqui eu fiz a remoção do gradiente ok cadê a aberração? bem menor, né? bem menor bem menor mesmo ok é outras fotos eu usei uma outra técnica ah é deixa eu mostrar aquela estrelinha olha ela aqui só que aqui como eu dei muito brilho deixa eu pegar uma aqui deixa eu pegar aqui ó olha que legal estrelinha bem vermelhinha né? ou ela é vermelha ou ela é laranja não tenho certeza do lado de acrux e a de baixo tá mais evidente também tá vendo? tá mais saliente eu nossa eu menos de muito próxima né? eu medi mas eu fiquei meio confuso com a medida depois eu fiquei pensando falei tá em grau tá em segundo eu falei que tava em segundos de arco mas eu não tenho certeza aí bateu uma insegurança falei depois eu vejo isso bom essa daqui do diversos dias nós fizemos no vídeo anterior o empilhamento em em JPG no dia anterior na noite anterior ontem essas daqui eu cliquei hoje dia 31 deixa eu ver se foi isso mesmo é dia 31 na noite anterior deixa eu ver se foi na noite anterior foi na noite anterior eu cliquei na sequência o céu estava formidável deixa eu ver qual que é a sequência depois nublou deixa eu ver se é essa daqui essa daqui mas eu vou fazer o seguinte vamos mudar o esquema eu vou fazer uns vídeos bem descompromissados viu então aqui está os rw então tem umas bem fora eu apaguei do JPG vou apagar dessa também então essa daqui está bem fora as outras dá para manter eu vou manter nós vamos fazer um empilhamento em rw sem nada de arquivo de ajuste 44 e essa daqui ficou com 86 43 uma menos bom então nós vamos minimizar isso daqui minimizar isso daqui minimizar fechar isso daqui fechar fechar vamos abrir um DSS ah esse daqui é o resultado que eu ia mostrar né dos testes que eu ia fazer com os arquivos de ajuste mas eu não vou fazer já não vou deixar fazer mais para frente o pessoal está prestigiando muito pouco então eu acho que não é justo né vamos fazer um empilhamento aqui só sem nada só com os só com os só com as fotos fotogramas de luz no JPG eu selecionei não sei se vocês lembram no último vídeo é essa foto aqui está por primeira quer ver se é isso mesmo é isso mesmo ó parece aqui está a cauda do escorpião aparece as duas estrelas aqui do finalzinho da cauda então está aqui as duas estrelas exatamente essa posição depois eu queria fazer esse empilhamento aqui ó com o M6 mais para cima e M7 mais para cima vendo e eu acho que eu vou fazer ou não vamos fazer para comparar para comparar vamos fazer esse daqui primeiro né vou usar como referência então vou fazer igual vou usar o mesmo processo vou selecionar inteiro ali né registrar fazer a pré-contagem aqui para ver quantas que vai contar 63 está bom norma retangular ok proporção não vou usar mediana capa sigma parando você não está usando arquivos de ajuste você tem que usar a mediana senão vai aparecer um monte de pixel morto ok são 44 fotos ok aqui ó tem eu estou vendo que tem 43 fotos com ISO 3200 e uma foto com ISO 4000 não tem problema como eu sempre digo ele vai exigir aqui um um espaço né memória virtual se fosse no modo proporção não ia exigir gente vou dar uma pausa depois eu volto ok vamos esperar terminar isso daqui voltando deixa eu fechar esses essas telas aqui então tá terminou o ampliamento 20% aqui aquele ajustezinho padrão posso ligar os canais e trazer tudo aplicar nosso ajuste em no DSS né ok sem arquivos e ajustes sem nada vamos ver como que ficou com o auto save inverter legal né então você vê que tem mais ruído do que o JPG ele traz em alguns aspectos um pouco mais detalhes vamos salvar guardar como eu vou guardar como auto save traço A só do jeito que tá aqui e vou fazer a remoção de gradiente ok porque a gente já tinha falado disso né guardar como é então mas eu acho que eu removi do JPG né vamos abrir de novo pra ter certeza aqui do do TIF vamos fazer eu não sei se ele retirar gradiente automaticamente não fica igual guardar como guardar como TIF ok salvar e vamos fazer aqui também a exportação do que nós fizemos o ajuste ok guardar guardar é 01 dss TIF 16 aplicando os ajustes vamos ver como que ficou pronto esse é o ajuste no dss eu posso até aumentar um pouquinho a saturação esse é sem o ajuste somente exportado do auto save fits pra TIF com a correção de gradiente e sem a correção de gradiente ok a gente consegue perceber bem né ó sem a correção de gradiente com a correção de gradiente aqui em cima fica mais claro né vou meditar ok tá aqui né ok então ó vou abrir o ajustado no dss eu posso esse que eu ajustei no dss eu posso fazer mais um ajuste nele eu posso aumentar um pouco mais a saturação pra dar mais ênfase né eu posso não mexer em nada aqui aqui ó os canais alinhados porque eu trouxe eles alinhados no ajuste aquele ajuste de luminância luminosidade se você quiser dar um pouco mais de ênfase ok fica a critério né mas vamos pegar os outros dois né que tá sem esse daqui tá sem remoção de gradiente então nós vamos subir a saturação posso deixar quase no máximo no máximo pra não exagerar né trífida trífida nebulosa da lagoa m6 olha que beleza se eu quiser tirar as estrelas não tão redondíssimas porque eu usei cinco segundos e cinco segundos ela fica um pouquinho oval aí eu posso aplicar aqui esse três pontos caso eu vá dar zoom ok ele ficou um pouquinho mais nítido que o jpg ok só que assim isso depende um pouco da quantidade de fotos em jpg tá então tá legal né muito legal né poucas fotos né 42 43 três fotos não lembro então tá agora deixa eu ver como que tá aqui ó os canais tá legalzinho vamos fazer um teste aqui só com a luminosidade automática pra ver aí traz mais detalhes né acho legal essa quantidade de detalhes eu posso aumentar aqui e aplicar um pouquinho de contraste legal né vamos salvar converter e guardar 01 AA eu posso copiar a receita e vir nesse daqui que tá com a remoção de gradiente não esse daqui tá com a remoção de gradiente editar e não deu pra pegar a receita então vou ter que fazer novamente saturação vou aumentar um pouquinho é não ficou legal tá vendo com a remoção de gradiente não ficou legal né tá tá com luz aqui em cima né então o que eu tenho que fazer é apagar ele e boa né vamos ver lá o resultado então esse é o DSS é o TIF exportado e esse daqui é com ajuste externo ok legal né vamos remover o gradiente agora pra ver como que fica por curiosidade vamos remover desse que já tá ajustado feeds work harmonização retirar gradiente automaticamente não ficou legal né ele fica muito claro aqui em cima então não ficou legal tem que ficar assim mesmo ok eu acho que é isso né uma demonstração de um empilhamento legal sem arquivos de ajuste tenho feito muitos empilhamentos sem arquivos de ajuste tá se eu usasse é óbvio um telescópio F7 aí realmente eu teria muito mais a derrapção luminosa periférica e teria que corrigir o flat frame ou fazer a remoção do gradiente ok vamos ver aqui ó ó a edição externa e no no DSS DSS externa eu vou apagar essa daqui ó DSS externa deu um pouco mais de nitidez né porque eu apliquei contraste na verdade tá com contraste né só que se eu aumentar a saturação no DSS pra 25% 26% vamos ver como vai ficar vai ficar muito mais próximo da edição externa né eu posso aumentar um pouco também aqui esse esse ajuste que ele vai dar um pouco mais de olha lá um pouco mais traz um pouco mais de detalhes né um pouco mais de nitidez tal não é bem uma nitidez né como se fosse um um brilho a mais tal ok vamos comparar vamos guardar como é eu vou chamar de não vou chamar DSS 01 A vamos ver como que fica terminando de carregar só vai salvar a hora que terminar de carregar demora um pouquinho a gente fazer uma comparação com a edição externa e a edição no DSS eu gosto muito da edição no DSS às vezes eu uso a edição no DSS pra retocar externamente porque fica legal né então tá aqui a primeira edição que nós fizemos a segunda com um pouco mais daquele ajuste do último ajuste e saturação em 25% ó eu acho que ficou até melhor do que a edição externa sim ou não né tá vendo ó deu mais detalhes aqui nas nuvens moleculares né nessa região central aqui ok ó então esse é o ajuste externo esse é o segundo ajuste no DSS e esse é o primeiro ajuste no DSS legal né eu escolheria esse a ênfase aqui está sendo dada nas nuvens moleculares se eu fosse dar ênfase no aglomerado eu não ia deixar tão saturado assim ok ó porque a diferença tá ficou melhor o ajuste 1 se fosse pra dar ênfase nos aglomerados né ok o DSS o ajuste no DSS ele traz um pouco mais de ruído como dá pra perceber claramente né ok ó se eu pegar a edição externa eu tenho menos ruído ok ó bem menos ruído a partir do fit desconvertido né as cores das estrelas são bem mais preservadas né certo bom acho que é isso né gente deu pra deu pra ver que nem tudo é arquivo de ajuste ok um empilhamento assim precisa de arquivos de ajuste eu tenho minhas dúvidas né eu até acredito que não ok é óbvio que que vai ter uma aberraçãozinha luminosa periférica aqui principalmente no centro não necessariamente porque eu tenho mais iluminação e e em 3.5 não não gera muita aberração luminosa periférica se eu utilizasse a partir de 4.5 já tenho mais perceptível ok gente é isso daí né vamos encerrar então então olha que legal muito legal né bem legal com névoa né tava névoa no céu consigo perceber névoa nessas estrelas aqui ó essa esse halo em volta é névoa ok então é isso gente obrigado não esqueça de dar uma curtidinha no vídeo ok obrigado obrigado não esqueça de dar uma curtidinha no céu não esqueça de dar uma curtidinha no céu